Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é sobre dicas da Disney, daqui de Paris. Pessoal, eu já havia feito esse vídeo, tá? Só que de novo, sem querer, eu apaguei ele do meu celular e eu não, sabe, achei que era um vídeo, mas era outro e deletei. Então, é a segunda vez que isso acontece, né? Mas não tem problema, eu acho que esse vai ficar melhor ainda, porque o outro tinha ficado muito grande também. Então, vamos lá que eu vou tentar ser sucinta, porque vocês sabem, né? Então, gente, eu vou falar como foi o pacote que a gente pegou. Se você é novo aqui no meu canal, a gente mora na Holanda, na cidade de Eindhoven. É uma cidade Nord Brabant, né? Província daqui da Holanda. Eu vou contar tintim por tintim tudo que eu lembrar do pacote pra vocês, quanto custou, o que que tava incluso, como era o hotel. Eu filmei várias imagens legais pra vocês, olha só, porque desde antes de eu ir, algumas pessoas pediram dicas, né, valores. Então, eu opa, já vou ir filmando aqui pro pessoal, pra eles verem como que é filmei a região, já vou mostrar tudo pra vocês. Então, primeiro, respondendo as perguntas de vocês, né? Não anotei os nomes, gente, porque era muita informação, mas alguém me perguntou. Dani, eles falam lá francês e inglês, o pessoal que trabalha no parque? Sim, pessoal, falam francês e inglês, muitos falam espanhol também. E, gente, a princesa que a Estela conheceu, que foi a Cinderela, vocês acreditam que ela falava holandês? Gente do céu, uma princesa, né, que fala tantas línguas assim, olha, eu fiquei surpresa. Então, gente, eles falam, as princesas falam várias línguas, Mickey e Minnie, assim, eles mais gesticulam, eles, na verdade, eles não falam. E os funcionários do parque falam várias línguas também. Quais lojas para souvenirs, né? Me perguntaram e se os preços são bons. E uma moça também perguntou se eu fui nas lojas. Gente, eu fui, mas vocês sabem, né, como eu gosto de fazer as coisas com economia. Então, quem segue aqui nos meus vlogs sabe que eu tinha comprado uma boneca Elza para a Estela. Eu comprei aqui na Holanda, gente, numa promoção da loja Crowdvat. E só para vocês terem uma noção, eu paguei 5 euros nessa boneca na promoção. E lá eu vi que a mesma boneca, a mesma linhagem, assim, né, às vezes muda a roupinha. Ela estava por 20 euros, uma coisa assim. Gente, o que, sinceramente, eu também não acho caro por ser Disney. Porque aqui, eu comprei na promoção, mas o preço normal da Ana, da Elza, do tamanho da Barbie, sabe? Aqui é 17, 18 euros. E lá dentro da Disney estava 20 euros. Então, eu olhei, assim, para passar para vocês no vídeo. Porque eu não comprei nada, absolutamente nada. W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Nós compramos, assim, nas lojas de souvenirs, doces, água, essas coisas assim. Até que eu achei que a água, gente, a garrafa, compensava mais dentro da loja. Porque lá vocês vão ver que tem os quiosques, né, que vende água, refrigerante, raspadinha. E tem os quiosques na rua e tem as lojas que você entra. E aí, eu entrei numa loja que a Estela queria doce. E a água era uma garrafa muito maior, pelo mesmo preço, um pouquinho a mais que na rua. Então, eu achei que a água compensava lá. Aproveitando e falando de alimentação. Então, só para fechar, não comprei nada, mas eu acho que não é tão caro, gente. Eu ouvi até o pessoal falando, assim, que comprou camiseta em promoção lá na loja. Eu vi várias plaquinhas de promoção, porque julho aqui na Europa é o mês que eles queimam tudo, né, julho e agosto. Então, eu acho que tem coisas bem acessíveis, sim. Eu vi, assim, o preço do Mickey, da Minnie, de pelúcia, sabe? Não é tão diferente daqui na Holanda. Eu simplesmente não comprei lá, porque aqui tem muitas lojas licenciadas da Disney. Então, coisas da Disney mesmo, por exemplo, essas bonecas aí, elas são da Hasbro, né? A Ana, a Elsa, as princesas. Então, eu acho que lá era a mesma marca também. Então, não tem por que eu comprar lá e ficar carregando. Tudo bem, veio da Disney, mas eu acho que a Estela, ela entendeu super bem. Ela é uma criança super compreensiva. Eu embrulhei tudo pra presente. Ah, eu dei um Olaf também, que inclusive foi aqui da lojinha de usados. Mas a Estela, ela não se importa com essas coisas. Eu embrulhei tudo bonitinho e chegando lá, eu dei pra ela no hotel. Falei, olha filha, esse é o seu presente da viagem, tá? E ela não ficou pedindo coisas lá. Foi uma maravilha, porque não teve, assim, aquela pedição de brinquedos, sabe? Aí, entrando na alimentação, que me perguntaram como é, né? Tem as restaurantes lá, gente, lanchonetes. O preço é um pouco elevado, né? Porque é Disney. Então, eu achei assim, não é barato, mas é não tão caro quanto eu imaginava. Vou dar um exemplo pra vocês. Nós chegamos já com muita fome, porque no primeiro dia a gente saiu do ônibus, deixou as malas no hotel e já fomos pro parque. Então, a gente entrou no primeiro lugar que a gente viu, aí tinha só alguns snacks. Um cachorro-quente era 7 a 8 euros, uma coisa assim. Depende do que você queria dentro do cachorro-quente. O que mais que tinha? Tinha poucas coisas naquele lugar. Ah, eu acabei pegando uma salada, acho que uns 6 e pouco, 7 euros. Mas uma salada bem boa me sustentou, sabe? Por algumas horas. Vinha vários vegetais. Enfim, essa média, gente, por um snackzinho. Só que essa foi a primeira loja que a gente entrou, assim, lanchonete, né? E aí você pagava a parte. O refrigerante, o que você quisesse beber, tudo a parte. E aí depois, andando pelo parque, lá na área da aventura, nós achamos um restaurante. E assim como ele, tinham vários outros que eles vendiam o combo, o menu. Por exemplo, um prato, né? De comida com a bebida, às vezes até o sorvete. Então, a gente acabou comendo muito melhor no jantar, por praticamente o mesmo preço. Cada refeição, pra nós três, dava uma média de 30 a 35 euros. Tanto no almoço, quanto no jantar, né? Foi assim, nós comemos lá nesses restaurantes. Depois, no segundo dia, eu acho que a gente achou um de hambúrguer. Que o combo era mais ou menos esse preço, de 12 a 15 euros. Tinha o menu infantil também, tinha saladas. Esse tipo de comida, gente. Então, eu acho que você pode pôr uma média, que nem nós três, depois que teve água, sorvete, raspadinhas, né? Durante o parque, eu acho que a gente gastou uns 80 euros ao dia com alimentação, tá? Essa é a outra pergunta. Acho que foi a Sibeli, uma inscrita super assídua daqui. A Sibeli sempre tá participando e ela perguntou. Saindo do Brasil, vale a pena ir a Disney e conhecer países próximos de trem? Sibeli, então, é muito lindo, dá pra você conhecer vários países, né? E dá sim pra você ir de trem. Agora, a questão é assim. O trem aqui, ele é super ágil, ele vai rápido, sabe? De um lugar pro outro. Porém, ele custa um pouco mais. Por exemplo, o ônibus, eu acho que ele custa menos. Só que o ônibus, ele dá mais voltas. Eu já vou falar no pacote aqui pra vocês. Às vezes, ele faz paradas. Então, você fica mais no ônibus. O trem, ele já vai direto e reto. Mas dá. Os países aqui são interligados de trem. Agora, tem que ver quanto você vai pagar nessa passagem, né? Do Brasil até aqui. A França, se você fosse primeiro pra Disney, né? Você teria que comprar uma passagem que viesse pra França, pra Paris, de repente. E aí, você ia viajando de trem em volta, né? Mas aqui, Sibeli, tem ônibus, trem, avião. Os aviões pequenos ligam um país pro outro também. Você tem que ir aí fazer o planejamento da sua viagem, né? Mas existem várias opções. Eu acho que deve ser uma viagem muito bonita, assim. Com certeza. Várias pessoas fazem aqui. Porque dá pra você ir França, Espanha. Até uma esticadinha, às vezes, até Portugal, né? Lindo. Perguntaram também sobre a quantidade de dias. Nós ficamos, pessoal, dois dias no parque. Eu achei um pouco curto. Eu achei tão legal que as atrações, elas são perto uma da outra. É um parque compacto, sabe? Eu nunca estive na Disney dos Estados Unidos. Mas o que eu já ouvi dizer de familiares é que você passa dias lá, né? A de Paris, não. Eu acho que uns três dias inteiros dá pra você ver praticamente tudo. Acho que não tudo com muita atenção, mas praticamente. Porque, assim, as atrações são muito pertinho uma da outra. De repente, você tá aqui no Peter Pan. Ali do lado já é a casa do Mickey. E ali do lado já é o pavilhão das princesas. É tudo muito próximo, sabe? Então, nós ficamos dois dias inteiros. Nós aproveitamos o parque. Porque, assim, tem o parque da fantasia, das princesas, Mickey e tudo. E tem os estúdios, que é uma outra entrada. Nos estúdios, nós só demos uma passadinha muito rápida. Nós não vimos muitas atrações dos estúdios. Nós só fizemos o passeio de trem lá pra dar uma geral. Mas pra adultos ou adolescentes, assim, porque tem vários brinquedos, assim, mais de aventura, sabe? De mais empolgantes, de adrenalina lá no estúdio. Eu acho que deve ser legal também pra adolescentes, pra adultos. E nós não curtimos muito essa parte. Porque a gente deu prioridade pra fantasia, né? Que a gente levou mais por causa da Estela mesmo. Pra nós, dois dias eu achei curto. A gente precisa voltar lá pra... Teve atraçõezinhas, assim, que a gente não priorizou, né? E outra dica, gente, já ia quase me esquecendo. Assim que vocês chegarem, verifiquem o horário da parada. Porque, assim, ó, a Anielza, como elas estão, né, no topo agora, elas são muito solicitadas. Então, eu perguntei lá pra moça, né, que organiza as coisas das princesas, os personagens. Ela disse que eles tentaram fazer encontro, né, das crianças com a Anielza. E foram seis horas de fila, porque todo mundo quer encontrar a Frozen. Então, eles cortaram. Você só vê a Anielza na parada, né? É a Parade. Que agora, como nós fomos no verão, era cinco e meia. Só que aí, depois que eu tava lá no parque, no segundo dia, que a moça me deu o papelzinho com os horários. Nós perdemos a parada nos dois dias, gente. Gente, ela falou, a única chance de você ver a Frozen é elas passando, dando tchauzinho na parada. Então, ó, a Estela não viu. Ela só viu no show de luzes lá no castelo. Então, anotem essa dica. Aprendam com o meu erro, porque deve ser muito legal a parada. A atração preferida da Estela, uma querida inscrita que perguntou. Eu creio que foi o Peter Pan, que até eu mostrei no blog, né? Ela pediu pra eu filmar o Peter Pan pra vocês. Ela simplesmente amou, porque parece que você tá voando no Peter Pan. Imagina pra uma criança, né? Essa sensação. Você vai num carrinho e ele simula um voo. Então, vamos lá, gente. Aos preços do pacote. Nós pegamos o pacote pela empresa Eiffelware. É esse nome que tá aparecendo aqui na tela. Quem mora aqui na Holanda vai conhecer essa empresa, né? Porque é bem comentada aqui. Olha só. Ele já deu esses ingressos pra gente no ônibus. É muito organizado, gente. Foi assim. Nós fomos até Demboss de carro. E lá o ônibus já tava na frente de um estacionamento. Você entra, deixa o seu carro lá, num estacionamento privado. E já entra no ônibus. Mas teve gente que os pais iam levar. Enfim, é porque a gente não tinha ninguém pra nos levar, que minha sogra não tava aqui. Então, a gente estacionou o carro lá. Mas não é caro. Acho que os três dias que ficou, o nosso deu 12 euros. Uma coisa assim, um estacionamento. Aí, o motorista já entrega os tickets dentro do ônibus, num envelope. E olha só como vem aqui, ó. Adulto. Ó. 101 euros. Não sei se tá focando aqui. Esse ingressinho valeu pros dois dias, pros dois parques. Se eu quisesse, ah, de manhã eu vou no Fantasia. Eu passava lá. Detalhe que você não pega fila, gente. Essa é uma grande vantagem. E quem me perguntou quanto é o preço quando você chega lá na porta pra comprar, do sozinho, gente, desculpa, mas eu não sei. Porque nós não pegamos a fila. A gente chegou e já ia no direto de quem tinha o ingresso. Então, não pegamos fila nenhuma. O da Estela, que era criança, veio escrito, ó, 92 euros. Então, se eu fosse de manhã no Fantasia, eu passava isso na maquininha. Se eu quiser, ah, agora eu quero ir no estúdio. Ia lá, passava esse. Você pode ficar indo e voltando, sabe? Então, esse foi o valor pra dois dias pela FUR. Lá, eu não sei, gente, quanto vai ser o ingresso. Mas vocês podem até olhar no site da Disney mesmo de Paris. Aí, depois, o hotel. Gente, eu amei aquele hotel. Ele era super simples, sabe? Não tinha piscina, não tinha nada de luxo e nem de lazer. Porém, a gente mesmo chegou muito tarde, os dois dias no hotel. Porque, inclusive, tem os fogos de artifício. Foi às 11 horas da noite, né? É como eu tô pensando. A gente foi no verão. Eu não sei se muda no inverno. Porque aqui no verão fica claro até 10 horas da noite. Tava, nossa, ficou claro até muito tarde lá. Então, vocês têm que se informar se no inverno muda. E aí, a gente voltava pro hotel com o transfer muito organizado, gente. Maravilhoso, muito prático. A gente ficava na porta do hotel. Tinha a cada 10, 15 ou 20 minutos. Uma coisa assim. Tem o programa lá na porta. Depende do horário. Os horários de pico passam mais. Os horários mais tranquilos dão uma pausinha maior. Só que, gente, toda hora o ônibus ali, super tranquilo, para na porta do seu hotel e te deixa na porta da Disney. E não precisa apresentar nada, ingresso, nada. Ele só te pega no hotel e te leva lá. Ele faz só a rota dos hotéis. Porque eu vou jogar aqui as imagens pra vocês darem uma olhada. Lá é tipo uma área verde, assim, sabe? Muito linda, de campo. E é só hotéis e umas vilazinhas, assim, por perto, sabe? Que eu andei lá porque eu adoro descobrir, né? Eu vi que eram residenciais também. Tinha gente que morava lá. Então, aquela área ali é da Disney, tá? E o hotel, ele tinha um café da manhã super completo, muito gostoso, né? Self-service à vontade. O hotel super novo. Tudo bem novinho mesmo, sabe? Nada a desejar. Uma área muito linda, verde. Tudo muito limpo. E tudo muito rápido e prático, sabe? Quando a gente saiu da Disney, depois dos fogos de artifício, a gente pensou, nossa, vamos demorar horas agora, né? Pra chegar em casa, porque já era mais de meia-noite. E todo mundo saindo, assim. Acabou os fogos. A Disney inteira esvaziando. Aí fomos lá pra esperar o transfer, né? Que lá chama Shuttle. Que nada, gente! Saiu um cheio. Aí a gente ficou, assim, esperando na calçada. No próximo, a gente já conseguiu entrar muito rápido, muito bem organizado, sabe? Parece que eles planejam, assim, pra no horário de pico, as coisas funcionarem mais rápido. Então, amei o hotel, o ônibus. O ônibus era confortável também. Tinha o USB pra você carregar celular. Que mais? Tinha ar-condicionado. O motorista era bem simpático. Ficava fazendo algumas piadas. E aí, por todo esse pacote, gente, nós pagamos 680 euros, tá? Pra todo mundo. Então, foi incluso. Áreas do hotel com café da manhã. O ônibus, ida e volta. Gente, a viagem durou umas 7 horas, tá? Daqui da Holanda até a Disney. Porque a gente pegou ele em Dembos. Só que ele ainda passa em outras cidades aqui da Holanda. Acho que parou em duas. E depois, na Bélgica, ele dá uma parada. Pra todo mundo ir no banheiro, comer alguma coisa. E depois continua. Então, deu 7 horas na ida e 7 horas na volta. Os ingressos de dois dias. Gente, eu achei que valeu muito a pena. Porque eu já ouvi pessoas, assim, falando que pagaram 60, 70 euros pra um dia. Quando foi na Euro Disney. Pra uma pessoa. Então, com tudo, a gente pagou 680 euros. A família inteira. Aí, o Patrick sacou 200 euros. Pra gente levar pra alimentação. Coisas assim. Em necessidades básicas. E nós ainda voltamos com um pouquinho de dinheiro. Nós sacamos porque. O Patrick me disse que se a gente passa o nosso cartão da Holanda lá. Cobra uma taxinha. É pequena, mas cobra. Então, a gente sacou Euro aqui. E levou pra lá. Tá? Então, gente. Minha opinião. Não achei caro. Por assim. Ok. Foram só duas noites. Só duas noites, né? Pra o que aí? 800 e poucos euros. Mas, assim. Disney. Né? E outra. Muito boa qualidade. Do ônibus. Do hotel. O parque. Impecável, pessoal. Eles limpam toda hora o parque. Às vezes. Porque lá tá sempre cheio, né? O dia inteiro. Então, eles não podem esperar fechar. Pra limpar. Às vezes, você tá na fila. Eles tão passando. Dá licença. Dá licença. E vão limpando. Porque o parque não pode ficar sujo. Eu acho que é a reputação deles, né? Limpam. Uma agilidade. Se tá tendo, vai. Porque é tudo com horário marcado, né? Um exemplo. Agora é o horário da Minnie ali. De tirar foto com a Minnie. A Minnie acabou. Menos de cinco minutos depois. Porque eles colocam os cordões, né? Pra organizar a fila. Menos de cinco minutos depois. O pessoal já tá lá retirando, sabe? Os cordões organizando. Tudo assim impecável. Então, eu acho que é isso, gente. Que eu tinha pra falar pra vocês. Né? É tudo que eu lembro. Pra mim, valeu muito a pena. Gente, eu me diverti demais. Eu acho assim que... Como eu sempre tive esse sonho desde criança. Eu apreciei, dei muito valor, assim. A cada momento. Então, nossa. Vai ficar pra sempre na memória. Eu espero que na da Estela também, né? Agora ela tem seis aninhos. Mas a gente precisa voltar pra conhecer o resto dos estúdios. Eu quero voltar quando ela estiver maiorzinha um pouco. E curtir. Mas a gente curtiu muito. Por exemplo, o Peter Pan. A gente até foi duas vezes. Porque ela gostou bastante. Então, assim. A gente fez o que a gente achou bem interessante mesmo. E valeu super a pena. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal. Porque eu posto vídeos com bastante frequência. Sobre minha vida aqui de dona de casa na Holanda. E se inscreva aqui pra você continuar assistindo os meus vídeos. Tá bom? Até o próximo. Tchau. Tchau.